Preste atenção, eu vou fazer com vocês dois o meu quadro favorito do canal. É 15 Curiosidades. Eu amo este quadro, só fiz com os picos das galáxias. Já fiz com você, já? Não lembro, acho que não. Vamos fazer agora. Primeira pergunta, como seria um dia ideal do casal? O que vocês fariam juntos? Ai, meu Deus, o que a gente faria juntos? Tudo, desde, sei lá, assistir filme que você gosta. A gente já assiste filme, eu amo viajar. Então imagina, tipo uma viagem Maldivas, Maldivas, Gilbinho, tudo de bom. É, o que mais? Ah, sei lá, a gente vai achar muita coisa. Então um dia perfeito para vocês serem Maldivas? Maldivas. Atitude filme, Nutella, piscina, fazer um amor. A gente daria a fazer um amor no ar. Como? E o que vocês não gostam de fazer muito juntos? A gente não gosta, meu Deus. Bom, já vi que eu ia pelas portas do fundo, né? Não, é que no caso eu gosto. E ele gosta também. Você gosta, João? Eu não sei. Ah, não. Sabe o que aconteceu com o João Dubai? Não. Conta. Conta. O João... Gente, presta atenção. Ah, eu não contei para vocês. Vai, conta aí, João, vai. Gente, eu levei um sorvete. Gema. Doubretes deste tamanho. Um cascão. Eu levei um cascão lá no Dubai e me pararam na imigração. Calma, calma. Com os cartões. Gente, um baralho de ônibus, sabe? Camasutra. E aí de malgema. Era um baralho de camasutra, uma algema e um controle deste tamanho. Era um sorvete. Ah. Gente, que vergonha. E aí, conta. E aí, que pararam na imigração, a polícia me prendeu. Aí a polícia me prendeu. Fly the bike. E a mulher, assim, queria saber o que era aquilo. E ela com o pinto na mão, falando, falando a língua dele. E o outro percebeu, vendo. E ela sempre pegou e falou. Diz que a mulher abriu a mão e falou assim, oh my god. Ela chorou a prosteração. Tadinha. Ela chorou. Chorou porque ela é proibida, mas ela queria saber, gente. Mas o que ela fala? Como é que se conseguiu? Eu não sei. Você ficou quanto tempo lá preso? Uma hora, gente. Uma hora. E aí, eu dei meu celular pro cara falar com a minha agente de viagem. Ela falou. E aí, eu tive que assinar um negócio lá e saí só. E ficou tudo na mesa. E ficou tudo preso. O que você não fazia que foi o meu negócio? Agora eu quero saber. Lugar lá fora. Você deu o cascão. O chão me ligou desesperado quando saiu de lá. Eu achei que fosse pra cadeia. Eu fui preso no aeroporto uma hora. Eles abriram a minha mala. Eles iram no raio-x. Vocês contam tudo um por outro? Conta tudo um por outro? Sim. Ah, sim. O necessário, sim. Teu irmão não tá morando quando você é elect. Não, ele tá há um tempo. Tá lá em casa. Ele tá há um mês e acho que uns 10 dias. Então, você tá com dois convidados. Ele e o Matheus. Sim, o ex-Matheus. E aí, eu vou levar ele agora, esse final de semana, pra Andrina. Matheus, quando você tá lá no banho, assim, brincando, você conta pra ela também? Quando ela tá brincando. Ah, sim. Eu chamo ela pra brincar. Não, mas já acontece, tipo assim. Já pegou ele, amiga? Nunca peguei, não. Pegou o quê? Amor, você no banho... Ah, tá. Não, ela vê quando tá longe, né? Quando eu tô em casa, eu ligo pra ela e mostro. Chocado. É. Aí, quando ela tá presente, eu convido. Faço o convite. Mas como é que é o convite? Tipo assim, quer participar? Pega a toalha pra mim, amor. Ela vem com a toalha. Aí, eu grudo a toalha e o braço dela. Vem. Já aconteceu isso mesmo? Já. Gracinha. É bom demais. Próxima. Vocês falam sobre ex-relacionamentos e contatinhos? Sim. A gente conversa. Não, de coisas assim. Não, assim, eu... Não é mais. O trabalho do outro. Já casou os filmes ou briga entre vocês? Não. Trabalham juntos também? Isso aí a gente sabe diferenciar bastante, sabe? Que você falou, tipo, trabalho com relacionamento, enfim, pessoal, essas coisas. Então é tranquilo. Porque o casal gasta mais, bebida, comida, rolê, roupa. Nossa, eu gasto muito, muita coisa, na verdade. Mas quem você acha que gasta mais? Roupa? É. O que você acha? Acho que é isso, né? Ah, sei lá, é tanta coisa, mas eu acho que tô gastando mais com roupa. E você, Matheus? Eu acho que é com roupa também. Eu acho que é com roupa também. Toda vez que eu venho pra cá, que ela fala assim, ó, não tem, não vai ter rolê, não vamos fazer mal e tal, aí acaba tendo. Aí eu tenho que comprar roupa pra mim pro rolê. Porque eu não... Dessa vez que eu trouxe menos roupa, dessa vez que a gente tava lá em casa, né, eu ia voltar pra cá com ela e tal, daí ela falou assim, ah, não precisa levar tanta coisa. Ele ia ficar só uns dias e ia voltar. Aí foi acontecendo uma coisa atrás da outra e ele foi indo. Mas é isso. Que namoritar, João? Sete. Um. Vocês tem alguma mania de casal que só fazem juntos? Assistir séries, após. É, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu amo séries, amo filmes. Aprendi desde criança com a minha mãe. Eu também. E ela assim, nossa, eu adoro. Ai, filme, eu já vou lá. Que séries vocês estão assistindo? Não, mas é assim, ele... Então, vamos lá. Eu amo. Porém, ele fala, vamos. Amor, vamos lá, vamos assistir. Passou 10 minutos e você tá dormindo. Irrita, né? Irrita. Aí eu acordo, ele... Ele ficou bravo. Eu já acostumei. Não, não dá pra disfarçar que eu tô dormindo. Porque é assim, ela deita na minha frente e eu aqui atrás. Aí a hora que eu pego no sono, eu dou um tranquinho. Não, e eu olho. Aí ela já olha e acorda, porra. É, claro, é complicadinho. Mas é, eu acho que é isso, a gente, quando a gente tá dormindo. Que meia linda. É, gostou. Uhum. Como nós estamos tranquilos, tipo, é assistir filminhos, essas coisas assim. E outras coisas. Outras coisas que partem do filme. Entendi. Vocês entendem, né? Luz acesa, meia luz ou luz apagada? Luz vermelha. Apagada, amiga? Depende, amigo. Tipo assim... Tem vergonha? Não. É que luz vermelha a gente gosta bastante. Vocês têm luz vermelha? Uhum. Ah, então. Eu também tenho. Você tem, João? Ah, o apartamento dele, o quarto dele, a luz dele é colorida. Mas eu acho que assim, quando a luz tá mais... Tá com menos luz, a gente se sente mais. Tá. É, é que assim, meia luz... Ah, tanto faz, gente. Já fazem planos pro futuro? Faz. Então, tipo assim, se eu tô namorando é porque tem planos, né? A gente vai casar semana que meia, tô brincando. Mas assim, a gente já conversou de bastante coisa. É, a gente pensa em tudo sem, né, no seu tempo certo ali, sem ultrapassar as coisas. A gente pensa assim. Óbvio, o lugar mais diferente fora do comum que vocês fizeram amor. João estão rindo doceiro. Por quê? Não, porque eu achei engraçado. Vai, qual lugar mais... Qual lugar fora do comum que vocês fizeram amor? Já fizeram piscina de motel? Como? No mar? Não. No mar, não. É, aí numa piscina não era de motel. Era num outro lugar. É, mas é... Mas no motel vocês já foram? Uhum. Inclusive... Então... Aí... Inclusive o quê? Conta, Leandro? Conta. Inclusive... Esse dia a gente deu uma passada. Só passar um oi. A gente deu uma verificada e tal. Mas o lugar mais diferente foi aquele no... Onde? É que eu amo essas coisas assim, tipo de variar lugares, sabe? Agora tô querendo lá no meu condomínio não, com a escada, sabe? Só que eu tenho medo, vai que desce alguém assim. Galera do condomínio aí, não utilizem a escada, tá? É, claro, tem câmera. Nós fomos pra... Como que eu nomei? O Ceará, né? Jelicuacara. É... E aí... A gente ficou num... Nossa, Maravilhoso Jelicuacara. E aí tinha uma montanha assim de areia, a gente subiu lá... Uma duna? É, tipo uma duna, com quatro ciclos. E... Vendo o pôr do sol, o mar e tal... E vocês lá? Foi top. Pimbano. Mas com tudo assim ou... O... 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 Só as noquinhas lá no mar... O mar, o pôr do sol, a lua... O que tiram o outro do sério? O que tiram o outro do sério? O que tiram o outro do sério? Ai, gente... Minha tranquilidade é a principal delas, né? Tranquilidade. Ó, vamos supor, eu sou muito assim, ó. Vou me arrumar. Uhum. Aí ele se arruma, mas ele se arruma no tempo dele. Ele é taurino, então ele é mais sossegado, entendeu? E aí eu tô pronta e eu tô vendo que ele tá no sofá mexendo o celular, então eu acho que ele tá pronto. Aí eu falo. Quando eu tô pronto, eu... Vamo, 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 vamo. Aí eu vou escavar os dentes. Vou escavar os dentes. Vou arrumar o cabelo meu. Eu fico... Puta. Em estresse. Você não tá entendendo. E às vezes ele é muito assim... Desligado também, entende? Às vezes eu falo pra ele, faz uma coisa assim, né? Aí ele faz, aí é isso. É porque eu sou muito mais... É porque eu gosto de ir pro rolê com um ato fresco, né? Ah, entendi. Hum, entendi. E você? O que que você... Ah, sua grosseria, sua estranha. Mas é tudo assim, ó. Porque eu não tenho paciência. Uma coisa leva a outra. Aí eu acabo falando e... Tipo uma bala de neve. Eu sou muito sincera também, não consigo esconder. Tipo assim, ah, tem um pão assim, sabe? É isso, é ruim às vezes. Ah, mas aí começou, sabe? Começou, eu saio de perto assim. Graças a Deus. Sai correndo de perto. Vocês fazem humor todo dia? Sim. Só às vezes quando tá num belo. Quantas vezes? Quantas vezes? Máximo, todo dia. Todo dia às vezes é uma, oi. Mas tem dia que a gente não faz não. Não dá preguiça, né? Graças a Deus. Tem dia que a gente repõe. Tava com medo já. Não. Vai, Felipe. É... Vocês tem vergonha de fazer algo perto do parceiro? Número 2, beidada, etc. Nossa, gente. Olha lá. Você tem? Você é perfeito. Ó, a primeira vez que aconteceu dela ver eu no momento, e deu ver ela no momento, foi lá na mansão de férias. Tá bem no começo. Bem no comecinho e tal. Tipo assim. Vou contar. A porta tava aberta do banheiro. Você pula alguma coisa? A porta tava aberta do banheiro. Aí lá vai eu, né? Entrei com tudo aí tava no momento. Aí eu acabei vendo, e depois ele foi e deu troco. Depois a gente pegou pra guardar. Mas a gente foi você primeiro. É, sei lá. Amiga dela hoje, então deve aguentar. Então, dependendo... Não gosto do número 2. Daí sobe às vezes no negócio, né? Então assim, eu tô evitado. Mas às vezes quando eu tô muito apurada, no caso eu tenho banheiro. Né? Apartamento e tal. Aí eu vou... Eu chego e falo... E aí é tranquilo, sabe? Ele olha e fala que eu sou linda fazendo isso. Aí eu... Ah, ele tem fetiche no Golden Shower. Ai, que horror, cara. Não sei nem o que é isso, gente. Que que é isso? É difícil fazer a pessoa fazer ou não? Xixi. É, não. Tem não. Tipo assim, ela... Tem sim. Ei. Olha que ela tá lá na... Né? Como que é o nome? Bidê. Privada? Na louça? Privada. Eu vou lá. Tronto. É. Ele gosta. Tem alguma coisa brega de casal que vocês gostam de fazer? Colocar roupas iguais, inventar apelidos, fazer qualquer coisa com o neném? Sei lá, acho que não. A gente tá ao black hoje. Vocês combinaram? Não. Ele colocou... Eu até falei, nossa, vai ficar o... Os dois lados pretos. Eles estão lindos. Vocês não fazem nada brega, tipo assim, junto, quer ver? Às vezes combinar roupa, colocar... Já aconteceu, sim. Já? Uhum. A gente já comi na roupa. Sim, que... Vai ficar tão lindozinho, assim. Até pra gravar vídeo. Tava na outra capinha de celular que a gente tava, tava a nossa fotinho. Ah, fotinho também. No celular. Bem românticozinho, bem... Ai, o Luca ia fazer isso e a gente tá fazendo, tá vendo que tá bem lindo. Enfim, acontece. Que bom. Às vezes eu faço igual o nenenzinho com ele. Parece coisa de casalzinho assim, sabe? O filho. Ai, que amor. Por último. Última. O que mais gosta nesse relacionamento? Eu acho que... Posso falar? Claro. Você pode falar também. A parceria, a diversidade, tipo... É... Amizade é muita coisa. Amizade. É, a gente tem bastante. Chocado. E... A cara do Matheus olhando. O que foi? Ele tá olhando você. Não, eu tô só admirando você. Então, agora fala uma coisa. Ah, você fala tudo. É uma coisa assim. O que que você fala pra mim que você sente e tal? Eu não vou falar pra você, né? Que eu sinto? É. Eu sinto que a nossa conexão, a nossa química é diferente e tal. Um negócio que eu gosto muito, gosto bastante, assim, sabe? Tem você do meu lado? Eu, tipo, não. Eu, tipo, não. Eu, tipo, não. Eu, tipo, não. É, tipo, você e o Matheus. Eu não falei qual.